Tudo bem? Coitou de imóveis Marco Guerreiro, eu vou fazer um vídeo de modelo decorado e se você não é inscrito, se inscreve. Eu sou o Marco Guerreiro, sou especialista em imóveis só que eu faço esse quadro aqui também no canal, de um tour de modelo decorado sem falar de projeto. Então, esse daqui vai ser para pegar ideias de ideias de decoração. Como eu estou sempre aqui nesse meio de mercado imobiliário, muita gente quer entrar do plantão só para ver o decorado, já viu isso? E acontece muito. Então, aqui você entra no plantão digitalmente pela tela, tá bom? Então, eu vou fazer um tour rápido nesse projeto e já tinha feito, isso daqui é uma planta de 35 metros quadrados, né? Uma planta de 35 metros quadrados e aqui você consegue pegar muita noção. Tinha um decorado que eu já fiz nesse projeto que ele era diferente em algumas coisas. Mudaram pouquíssimas coisas, mas eu falei, vale a pena porque cada ideia que você pega aqui é importante. Vai que você quer fazer igual, vai que você teve um insight aí vendo algum vídeo, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né? Como se fosse aí da iluminação, uma arcenaria toda marronzinha e também um pouquinho branco aqui, tá vendo? Mais acinzentado embaixo, a pedra até o fim. Esse planejado aqui realmente ficou maravilhoso. Quem não tem o sonho de ter uma cozinha dessa daqui, né? Então, eles fizeram um cooktop bem feito, ó. Tá vendo? Ficou maravilhoso. Aqui, pra colocar o tanquinho, né? Vamos ver se essa daqui é de clique. Mas essa daqui é de clique, tá vendo? Na medida perfeita, né? Tá vendo que tem que ser quem manja mesmo fazer, né? Se não, não dá certo. Essa daqui também, olha que legal, né? Se ele fizer na medida, não tem jeito. Quem aproveitou bem o espaço. Então, olha que legal que ficou essa bancada. Eles fizeram aqui, na área de serviço, um... Como que fala isso aqui? É um varalzinho. Aqui ficou como dispensa, né? De dar lavanderia. Ou seja, deve ter coisas aqui dentro, né? Você poderia colocar rodo, vassoura, enfim. Aqui, esse armário, pra colocar dispensa, pra fazer algumas coisas, ó. E fizeram um cantinho pro café aqui nesse canto, que legal. Tá vendo? Colocam as dispensas. Ficou bem bonito. E eles fizeram até um esqueminha aqui das luzes, ó. Nesse cantinho. Pra você, então, que tem um apartamento aí, mais ou menos, dessa metragem. Ou que tem muito maior que isso, né, gente? Isso daqui é o potencial de cada pessoa. Essa daqui é um dos casos da verde e amarela, tá? Aqui a gente tem toda a bancada. Aqui essa pia aqui de sobrepor, tá? Que ela fica em cima da bancada. Temos os armários aqui. Ficou muito lindo. Teve esses recortes. Fizeram aqui também o ripado, muito bonito. E o revestimento que eles colocaram também aqui, ó. Tá vendo aqui? Já foi um cerâmico, mais branquinho. Pode ter que tenha um 80 por 80 aqui. E ali, mais tipo um ladrilhinho, né? Então, ficou bem bonito. Vou pegar vários detalhes aqui pra vocês. Quarto do casal. Simplesmente o chamariz aqui do apartamento. Ficou muito bonito. Essa marcenaria. Fizeram ripado na cabeceira. Olha que bonito que ficou. E as mesinhas de cabeceira. Realmente ficou surreal de lindo, tá? Já se inscreveu? Se inscreve aí pra receber mais vídeos como esse. Que te ajude demais aí a pegar muitas ideias de decoração. E você que tá buscando comprar SOAP, aqui tem vídeo de modelo decorado, que é o caso desse. E também projeto imobiliário, que eu vendo, né? Beleza? Quarto das crianças. Olha que legal. Que bonito. A cama aqui ficou realmente maravilhosa. Aqui um cantinho como se fosse um baú, tá vendo? Iluminação aqui, ó. Ficou muito bonito. Aqui também bem bacana. Ó, tipo um baúzinho aqui, ó. Tá vendo? Pra guardar bagunça, ó. Dá pra você fazer na cama aí. Eu tinha isso aqui quando era criança. Isso aqui é legal. Ó. Os armários roxinhos. O que você achou dessas cores? Aqui também pra colocar as prateleiras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou filmar aqui dos cantos, ó. Esse canto aqui de cima. E vou filmar desse cantinho aqui também. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e se inscreve. Pra mais vídeos como esse. Se você não se inscreveu, e ativa todas as notificações. O YouTube não vai te notificar de projetos. Às vezes você precisa de algum projeto. Se inscreve. Que vai ter muito mais vídeo aqui no canal. Um abraço.